Um absurdo que fizeram dizendo que ele não tinha sido solidário com as pessoas, que ele tinha feito graça com as pessoas que haviam morrido. Eu fiquei, ainda me choco, ainda me choco quando eu vejo o tamanho da distorção. Eu peço a todas as pessoas que vão na página do presidente, aquelas que estão dizendo como que o presidente fala isso. Vão lá, assistam a live que ele, que foi mostrado, toda a fala dele. Vergonha o que vocês fizeram, vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Oi, pessoal. O que? Você está se respeitando uma parlamentar? Você está se respeitando uma mulher parlamentar? Olha, se comporte, respeite uma mulher, respeite uma mulher. A imprensa acredita uma mulher. Bom, se a imprensa não quer ouvir, o povo quer ouvir. Se a imprensa não quer ouvir, acho que vocês querem. Vocês precisam... O senhor pode ficar quieto, por favor? O senhor pode ficar quieto, por favor? Pessoal, olha só, vocês precisam pressionar os governadores, os prefeitos das suas cidades. Porque tem mais de 4.800 cidades que não tem nenhum caso de coronavírus, que podiam estar andando normalmente. Não é possível que a gente estimule o desemprego como está havendo. Vai haver muito mais mortes pelo desemprego do que está havendo pelo coronavírus. Toda morte, qualquer morte é sentida por cada um de nós, porque vai começar a atingir também a família de todo mundo. Só que a questão é, a gente tem que pensar nos que estão sem empregos. A gente tem que pensar nas cidades onde não tem nenhum caso de coronavírus, e as pessoas estão passando fome nas comunidades, nos mais pobres. Essa ajuda que o presidente deu para 54 milhões de brasileiros, de 600 a 1.200 reais, em três vezes, né? Ou seja, são 1.800 a 3.600 reais de ajuda do governo, mais 30 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, não é suficiente para matar a fome dessas pessoas. A gente precisa voltar. Mas é preciso coragem, é preciso força de vocês. Então, vamos apoiar o presidente, porque ele precisa do povo. E queria agradecer o apoio que vocês deram para a gente. Obrigada. Obrigada. Parabéns, hein, cara. Parabéns. Quer falar? Obrigada. Obrigada, povo de Brasília que me apoia também. É preciso caráter. A gente tem que apoiar quem na ponta da linha está entregando a vida por todos nós. O presidente já sinalizou isso. A gente já sinalizou. O presidente está sensível a todas essas questões. Eu sou do Rio de Janeiro, laboratório da vitimização policial no Brasil. E o presidente está sensível. A vitimização é uma política pública federal e vai se consolidar com isso cada vez mais. Então, não tem como a gente dissociar a imagem do presidente a esse mau caratismo que vocês estão tentando colocar e manipular todas as pessoas. Somos seres humanos também. Também temos família. Sou mãe de três filhos também. Por que eu estaria aqui se não fosse pela vida, pela saúde e por todos eles? Então, isso é muito mau caratismo. A gente precisa retomar gradativamente. Quem pode, é lógico que o isolamento social ainda é uma forma de proteção. Quem pode ficar em casa, que fique. Mas quem não pode, que acredite, que confie num presidente sério, honesto e que tem pulso. Porque a ele a gente deve a convicção que o nosso país tem jeito e tem jeito sim. É isso aí, Fabiana. Boa, boa. Carol, Carol. Eu sou a Carolina Detoni, deputada de Santa Catarina. Estado de 7 milhões de habitantes, mas que já tem 406 mil desempregados por conta do decreto do governador Carlos Moisés. Não é a pretexto da pandemia que nós vamos proibir as pessoas do seu direito de ir e vir, do seu direito de circular livremente em todo o território nacional, algo que é um direito e garantia fundamental do cidadão previsto na Constituição e que só poderia ser tirado se a gente tivesse com decretação de Estado de sítio, ou seja, em caso de guerra declarada. Então, esses decretos dos governadores são inconstitucionais. Nós não podemos admitir esse abuso de direito de cercear as liberdades mais sagradas do povo brasileiro, que é o seu direito de ir e vir, seu direito de circular, seja em praias, em praças, etc. Então, nós temos que preservar as vidas e também, pra gente poder preservar a vida, a gente precisa garantir o direito à sobrevivência. Isso significa empregos. Sem emprego o pessoal vai morrer de fome, como já está acontecendo em muitas partes do país. É por isso, pessoal, que a atitude do nosso presidente Bolsonaro... É por isso que nós estamos junto com o presidente Bolsonaro, quando ele critica a atitude dos governadores, porque os direitos e garantias dos cidadãos, do povo brasileiro, devem ser garantidos. A nossa liberdade é o que há de mais sagrado na democracia brasileira. Muito obrigada. Pessoal, bom dia. Deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro. Minha mulher, Milene Comini, foi presa de forma arbitrária em Copacabana, no lugar mais democrático desse país, onde une o rico, o pobre, o católico, o evangélico, o judeu, quem é de esquerda, quem é de direita. Minha filha de 14 anos, juntamente com o seu amigo da Seleção Brasileira Infantil de Natação, o que eu quero passar para vocês, a gente vive uma guerra política. E eu vou pedir aos jornalistas, vocês tenham a capacidade de transmitir a verdade, apenas a verdade. Eu só peço isso a vocês. O Estado do Rio de Janeiro hoje é governado por uma pessoa que é irresponsável. Eu, infelizmente, peço a Deus que lhe toque o coração. 80% dos moradores de comunidade carente nesse país são autônomos, estão com fome. Aqui mesmo em Brasília, nas cidades ao redor, as pessoas não têm o que comer. A Itália, a França, a Espanha, países que tiveram um isolamento horizontal, foi onde foi apresentado o maior índice de mortes no mundo. Ninguém segura esse vírus, não temos vacina. Temos que voltar ao trabalho. Um brasileiro que fica em casa, debaixo do lençol, como as TVs estão pedindo, quando você vai para debaixo da cama, você não tem mais como reagir. Acabou. Aquelas pessoas que necessitam trabalhar, como é que você vai impedir que um pai de família, que com o risco de 0,1% de letalidade, saia da sua casa e lute pelo alimento do seu filho? O presidente Bolsonaro, desde o início, falou da sua maneira. É a maneira dele. Ele sempre foi assim. Ele é direto. Por isso que ele foi eleito. Precisamos de pessoas verdadeiras e honestas nesse país. O presidente Bolsonaro pôs esse país nos trilhos. Os ministérios pararam de ser balcões de negócios. Não tem mais negociata. Não tem escândalo de corrupção. Que Deus continue iluminando o nosso presidente. Esse homem aqui, ó, vale por um milhão de pessoas. Ele quebrou e venceu um desafio. Pessoal, muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu sou Bibo Nunes, deputado federal do Rio Grande do Sul. E aproveito essa coletiva, eu sou jornalista também, para dizer a vocês que o jornalista deve informar, noticiar, perguntar. Jamais querer questionar ou debater. Eu vi há pouco aqui jornalista querendo debater. Vocês não têm que debater. Jornalista tem que informar, tem que noticiar e, acima de tudo, tem que ser imparcial. A credibilidade está na imparcialidade. E aproveito para dizer o seguinte. É uma piada querer impeachment de Bolsonaro. Piada. Que é piada contra uma piada do português. Só um pouquinho. Que é piada contra o português ou do papagaio que é melhor. Porque é uma grande piada. Bolsonaro, que crime ele fez? Tem alguma ato de corrupção? Alguma improbidade? Nada. O que ele tem é o sangue verde e amarelo na veia. Fala com o coração. E quem fala com o coração? Quem fala com o coração, fala com a verdade. Por isso que dizem. Pô, mas Bolsonaro fala demais. Ele fala menos. Eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. É muito simples. É muito bom entender. O presidente Bolsonaro, ele usa muito bem o verbo. Enquanto a esquerda de Dilma e Lula usavam a verba. Eu prefiro quem usa o verbo. Então, meus amigos, esse Brasil vai crescer muito. Nós vamos deixar o coronavírus abaixo da barriga da cobra. Porque vai ser muito inferior ao que os urubus de plantão estavam pensando. Estão querendo esses urubus de plantão que querem que morram pessoas para culpar o nosso presidente. Não vão levar. Porque será muito inferior. Nós estamos juntos, unidos. E vamos combater. Porque nós queremos o melhor para o Brasil. E tenho certeza. Esse homem luta pela causa. Ele está pelo Brasil. E vamos ter orgulho do nosso país. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Muito bom. Muito bom. Senhores, bom dia. Sou o deputado Daniel Freitas, de Santa Catarina. Eu quero primeiro parabenizar o presidente Bolsonaro pela responsabilidade com as vidas. A gente fala de vida de CPF e também vida de CNPJ. Em Santa Catarina, nós temos uma cidade chamada São João Batista. Nenhum caso de Covid positivo e mais de 2 mil demissões. Então, eu já tive, já peguei o coronavírus, já estou curado. E nenhum dos senhores me perguntaram se eu estou na estatística e o que eu usei para sair do coronavírus. Eu não tomei remédio. Estou fora do grupo de risco. Portanto, tenho a convicção de que nós precisamos isolar o grupo de risco e nos concentrar agora na retomada da nossa economia. Então, parabéns, presidente Bolsonaro. E contamos com todos vocês para pressionar os seus governadores e os seus prefeitos. Vamos reagir. O Brasil precisa de todos vocês. Avisar a todos vocês, aqui está o presidente, que eu chamo de irmão, conheço há mais de 20 anos. É uma pessoa que colocou a sua vida em risco para melhorar esse Brasil. Brasil esse, que não estava valorizando a família, tinha muita gente pró-aborto e a favor da corrupção. É uma pessoa mais sincera que eu já conheci. Fala com o coração. Fala com a verdade e a lealdade. A mídia tinha que fazer um grande papel. Como disse aqui um jornalista, que é o Bibo Nunes, trabalhava com a mídia. É falar a verdade. Não é falar a favor de A, a favor de B. É falar a verdade. A mídia que falava que ia ser perseguida pelo Bolsonaro é a mesma que todo dia inventa uma história. Não estou falando a mídia toda, não. Uma pequena parte da mídia barulhenta, que perdeu o time. Falava que Jair Bolsonaro não ia chegar nem no segundo turno. Chegou no segundo turno, foi eleito. Falava que Bolsonaro ia perseguir a mídia. E está aí a liberdade da mídia. Que todo dia inventa uma história. E mesmo assim você não vê ele atacar e contra-atacar a mídia. Simplesmente ele espera que a verdade seja transmitida por vocês. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Guiga Peixoto, do Estado de São Paulo, deputado federal. Eu entrei na política por causa dessa pessoa aqui. Mais do que nunca, nós estamos numa hora ímpar no mundo. O presidente pegou um país devastado pelo desemprego, pela corrupção. E agora ainda mais, com talvez a maior crise da saúde dos últimos 100 anos. Verdadeiramente, nós estamos aqui do lado de um cara que está lutando para que um Brasil sério, um Brasil justo, um Brasil com compromisso com o futuro para as próximas gerações, seja realizado. Parabéns, presidente. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa. De qual imprensa o senhor é? O senhor. Eu só queria saber. É só para saber quem são os mal educados, só. Vamos encerrar. Encerramento. Não, não, pera aí, rapaz. Vou falar, pera aí, vou falar. O senhor só quer falar? Você quer falar e publicar já? Você quer me conduzir? Você não vai me conduzir. Questão de morte. A gente lamenta as mortes profundamente. Sabia que ia acontecer. Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Como disse o colega de Santa Catarina agora há pouco aqui. Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. E o desemprego também mata. Então, essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, Estado, não é o que é o mais populoso, não. Mesmo proporcionalmente, que mais obras tem, pergunte ao João Dória, ao senhor Covas, de o porquê ter tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de um milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder. Vocês não vão botar no meu colo essa conta. O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo, com a equipe econômica em especial, é liberar recursos para a saúde e também criar aquele benefício emergencial que está atingindo, como disse a Bia Kissa aqui, exatamente aquele informal, o autônomo, o invisível. O governo federal vem fazendo tudo que é possível ser feito. Agora, não sejam agressivos a ponto de querem botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, com responsabilidade, a uma normalidade. Como diz outro parlamentar aqui, os países que adotaram isolamento horizontal, onde foram mais faleceram gente. Então, essa é uma realidade. Agora, a segunda onda, que eu sempre falei, há mais de 40 dias, que vocês esculhambaram comigo junto à imprensa, é a onda do desemprego, é a questão da recessão. Essa será gravíssima, gravíssima. Até porque, cada 1% a mais, o número de empregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. O número de violência contra a mulher tem aumentado bastante. violência doméstica tem bastante, bastante segundo dados da senhora Damares, ministra da mulher. Então, essa é a preocupação que eu sempre tive, mais do que não ser ouvido. Eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem? De direito. Fiz a minha parte desde o começo, e a missão de um chefe é decidir. Porque pior do que até uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos. Até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas estão a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. E assistimos, como vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres, como se fossem bandidos. Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste e é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem de 10 para prender inocentes. Como vimos no Piauí, um comerciante sendo preso. Como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão e é uma chamada. Sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive, vou divulgar, ou está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltia, melhor dizendo, onde eu cobro isso dele. E ele não tomou providência no tocante a esse assunto. Então, essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós, todos nós queremos e cada vez mais nos empenhamos para solucionar essa questão. Para não ser com ataques à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meia-verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e isente de responsabilidade exatamente aqueles que tomaram medidas recitivas. Amém. A pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Mais alguma coisa aí? Vamos lá? Tchau para vocês aí. Tchau. 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 Tchau.